De acordo com a Lei Estadual 20.491, 2019, Organização Administrativa do Poder Executivo de Goiás, julgue o item a seguir. Integram a estrutura básica da Goiás prévios Conselhos Fiscal, Estadual e Municipal de Previdência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 47. Parágrafo único. Integram a estrutura básica da Goiás prévios Conselhos Fiscal e Estadual de Previdência. Estadual de Previdência. Gracias. Obrigado.